Eu esqueci de me ser Eu esqueço do mundo só pra te dar prazer Faço de tudo só pra te agradar Fecha, pensa em tema e um local pra te amar Me pega e faz de mim o que quiser E realiza comigo tudo que você puder A gente combina demais, tudo é perfeito demais É tão intenso o amor que só a gente faz A gente combina demais, tudo é perfeito demais Umas loucuras de amor que só a gente faz Que só a gente faz Que só a gente faz Hoje eu parei...